Preciso poder contar com você, ter outras eternidades ao seu lado E me divertir com os caprichos da nossa vontade Preciso poder explodir nosso bebê sempre que for necessário um novo começo Ou até mesmo pelo prazer da novidade Poder te olhar e já entender Sem ser preciso desdizer Nem dizer toda a verdade Poder errar e não me esconder Não ter que ter nenhum poder E poder não ter Será querer demais? Será pedir demais? Será poder demais? Preciso poder gritar com você Preservar o respeito em potes transparentes Etiquetados como prazo de validade Preciso poder me satisfazer Por estar por perto mesmo afastado E confiar Na certeza da cumplicidade Poder te olhar e já entender Sem ser preciso desdizer Nem dizer toda a verdade Nem dizer toda a verdade Será poder demais? Será querer demais Será verde demais Será poder demais Preciso poder Ser impreciso Preciso poder Ser impreciso Ser impreciso